Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente fez um relógio flutuante. É esse bichinho aqui que parece que os ponteiros dele não estão presos a nada, eles estão flutuando no ar. Na parte mecânica, a gente imprimiu 9 peças na impressora 3D e depois pintou. Uma parte de branco e a outra parte de preto. Os ponteiros foram pintados de vermelho. Na parte eletrônica, a gente tem um Arduino Nano, um motor de passo e uma placa que controla esse motor. É só colocar o código no Arduino, se você quiser copiar esse código é só entrar lá no nosso canal no YouTube. Depois conectar o Arduino na placa que controla o motor e conectar o motor em tudo isso. Aí a gente encaixa tudo aqui atrás do relógio, tampa com parafuso, encaixa essas 3 peças, parecem 3 aros e voilà! Temos um relógio que flutua.